Vento solar e estrelas do mar A terra azul da cor de seu vestido Vento solar e estrelas do mar Você ainda quer morar comigo Se eu morrer não chore não É só a lua É seu vestido cor de maravilha nua Ainda moro nesta mesma rua Como vai você? Você vem? Você vem? Ou será? É tarde demais Tarde demais Tarde demais E lá, e lá, e lá, e lá, e aí, ó